Meu nome é Gabriel Broeto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. O que a gente percebe é que, primeiro, existe uma confusão de regra. Antes podia ter já uma pequena confusão entre declaração de 30, alienação de 35 e regra de 5. Só que agora gerou mais duas complicações, porque tu tens uma declaração de tudo e essa declaração é anual, mas tu, contribuinte, é que tem que saber se a tua operação ocorre em uma exchange estrangeira ou em uma exchange nacional. E aí gera muita margem para dúvida. Por exemplo, Coinbase. Coinbase é uma corretora nacional ou uma corretora estrangeira? De bate-pronto, a maioria das pessoas diriam que a Coinbase, uma corretora famosa americana, seria uma corretora estrangeira. No entanto, desde outubro de 2023, final do ano passado, a Coinbase nacionalizou suas operações e está entregando. A IN1888, as declarações mensais da exchange das operações. A UKX também se nacionalizou em novembro de 2013, também já fez comunicação no mercado. A Cripto.com, ao que tudo indica, está se nacionalizando. Quando vai se nacionalizar, não sabemos, mas está em processo de estudo. Então, fica muito difícil para tu saberes onde tu estás, em qual regra tu estás te colocando. Se tu estás na regra de pago imposto sobre tudo, ou se tu estás na regra dos 35 mil da faixa de pós.